Mano índio, mano índio Aqui no chapadão Mano índio, mano índio Aqui no chapadão Vem, 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 vem pro chapadão Famos ou balido Vem, vem, vem pro chapadão Famos ou balido Pô mano índio, ela senta com a tchaca Pô mano índio, ela senta com a tchaca Índio, índio tá com fome Desde, desde, até a selva Pata do Paranóis vai sair pra caça tchaca Pata do Paranóis vai sair pra caça tchaca Vem, vem, vem pro chapadão Vem, vem, vem pro chapadão Paralela, fala o que viu Índio no chapadão, que porta fuzil Pronta no Egito, não quer mais ir embora Dando rolé com a minha pistola Tafarel, ela riu Subiu na rap de gira e sumiu Cheio de tensão, refinando, bomburrando No Egito, nós come chota No Egito, nós come cu No Egito, nós come chota No Egito, nós come cu Ai, 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 ai Xereca quer sentar pôs envolvidos O Brata no Baile do Egito E que capa troca doente Pega a visão, o Lucas famosinho no YouTube É outra parada, entendeu? Vem, 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 vem pro chapadão Famoso ou balido Vem, vem pro chapadão Famoso ou balido Bomba no índio, ela senta com a tchaca Bomba no índio, ela senta com a tchaca Índio tá com fome Desde, desde terra, selva Pata do para, nós vai sair pra caça tchaca Pata, mata do para Nós vai sair pra caça tchaca Vem, 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 vem pro chapadão Vem, 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 vem pro chapadão Caralho, ela falou que viu Índio no chapa que porta fuzil Brata no Egito, não quer mais ir embora Dando rolé com a minha pistola Tafarel, ela riu Subiu na app de gira e sumiu Cheio de tensão, empinando, bomburrando No Egito, nós come chota No Egito, nós come cu No Egito, nós come chota No Egito, nós come cu Ai, 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 ai Xereca quer sentar pôs envolvidos Brata no baile do Egito E que capa troca do índio Ai, 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 ai Xereca quer sentar pôs envolvidos Brata no baile do Egito E que capa troca do índio E que capa troca do índio